Primeiro 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 Vou Fagar Sei o que Vim buscar Tão longe Eu cresci Ah, meio e agora Que tá ensinada a hora Pro jogo sambar de lá Vem Primeiro não demora Se não vai ficar de fora Cai na roda vem sambar Mesmo longe Eu aí sou de Minas E me encho as meninas Olhos da água a chorar Choro, pois Sei que a dor na verdade A felicidade a me convidar Mas sei que vou voltar Feliz ao meu lugar Pra terra em que nasci Não Vou Fagar Sei o que Vim buscar Tão longe Eu cresci Eu Eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL